Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou vendo mais vocês e eu estou com a minha mãe Oi gente, tudo bom? E eu estou com a minha mãe, fala oi Ló Fala oi Ló Fala oi, fala Oi E a gente vai cantar E o gatito também, o gatito tá ali ó É o gatito do meu filho É a pia pia Que? Então vamos, vamos Agora a gente vai ter que escapar do Burger King Ai meu Deus Vou levar vocês pra ele Tô com medo, mas vamos que vamos Tem que fugir dele né Sim, já peguei a chave Oi Ló Oi Tá Tá bom? Ai moleque Pode ir Pode ir Ah, se vocês querem ir Ai 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 Eu fui Tô com medo Eu fui Eu vou seguir a Natália que provavelmente ela sabe onde tá todas as coisas Ai eu achei a porta Ah Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Ai achei um milkshake aqui Gente, alguém sabia onde tá a porta amarela? Eu vi a porta amarela, mas eu tava sem a chave e eu acabei voltando Ai ai eu achei Achou? Isso aqui, o bicho tá aqui Fungi bem rapidinho Pronto, fungi bem rapidinho Davi milkshakes Tudo isso? Mamãe tá procurando milkshake e porta Ai o bicho tá aqui, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui Ai Ele me pegou, eu não acredito Agora eu vou pra porta azul Tá rápido hein Dez milkshakes, falta dois Peraí, deixa eu vir pra cá Ih, alguém sabia onde tá a porta rosa? Gente, eu tô muito ruim Morreu? Eu devia Morreu, perdeu tudo Perdi tudo Tô com medo Ai ai, fechou a porta Eu tô com medo porque eu não quero morrer Eu também não quero morrer Ah, ele tá bem ali Ai, meu Deus Que mentira Que mentira Morri de novo Morri de novo Sério? Aham Tô correndo, tô correndo Ai 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 Oi! Tô aqui com vocês. Pegou todo? Aí sim. O que tem aqui em cima? Tem porta? Tem porta. Você que sobe aqui em cima, Natália? Eu vou escapar, gente. Não. Eu vou escapar, gente. Ó, ó. Ué, já passou tudo? Já. Já escapei, ó. Eu tô aqui em cima. Consegui, você escapou. Eu escapei. Parabéns. Nós não escapou não, filha. A gente tá aqui ainda. Ó aqui, vem cá com a mamãe, vem cá. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like no canal. E tchau, gente. Tchau, gente. Dá tchau, Eloá. Tchau. 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 Tchau.